Eu postei um vídeo agora, antes desse, que é falando de áudio do vídeo para treinamento de cães. Presta atenção, esse áudio desse vídeo que eu postei, você vai ver umas imagens e vai ver só estrando de tiros, de fogos. Mas esse vídeo é para você usar no momento que está alimentando o seu cão, no momento que está vaciando, dando carinho e etc. Para que? Para acostumar o seu cão a não ter medo de fogos, nem de espalha de arma de fogo, nem de provão e etc. Tá bom? Bora, vem para casa.